E a lala, e a lelé, são duas garotas no desacado E alguém quer vir pro samba, olha a roda como a fé Se quer loura tem lalá, se quer morena tem lelé E depois faço uma ideia, o que é que o samba dá Com a loucura da lelé, e com a doidice da lalá E a lalá, e a lelé, são duas garotas no desacado E a lelé, provocam até cenas de fugilado E a lelé, provocam até cenas de fugilado A lelé, que coisa louca, é bondosa em vez de má Pois reveza seus amores com os amores E a lalá, e a lalá, e a lalá, é um diabinho De beleza escultural O seu corpo tem mais curvas que as linhas da central E a lalá, e a lelé, são duas garotas no desacado E a lalá, e a lelé, provocam até cenas de fugilado E a lalá, e a lelé, são duas garotas no desacado E a lalá, e a lelé, provocam até cenas de fugilado E a lalá, e a lelé, são duas garotas no desacado E a lalá, e a lelé, provocam até cenas de fugilado E a lalá, e a lelé, são duas garotas no desacado E a lalá, e a lelé, provocam até cenas de fugilado E a lalá, e o号руго O que é isso? O que é isso?